Nós temos que perceber onde é que estamos e o que é que queremos para o nosso futebol e essencialmente para a nossa sociedade. E depois do último jogo até ao dia de hoje, fazerem-se determinados comentários sobre situações que não aconteceram, é puramente ridículo. Eventualmente hoje as pessoas vão pôr a mão na consciência e tanta barbaridade que foi dita sobre o Gabriel e sobre o Gabriel com o treinador e com os colegas, e vão perceber realmente o que é que se passou e se calhar vão fazer meia-culpa e eventualmente numa próxima oportunidade vão ter mais calma, vão verificar realmente o que é que se passou para depois dizerem em concreto coisas mais reais. Porque, e digo isto, e até no momento da derrota, nós temos que perceber o que é que queremos e chega um momento em que não vão tudo. E quando vocês desse lado, e eu já estou aqui há 13 meses, e entendem que o treinador da Benfica castigou o Gabriel para um jogo tão importante, um jogador que já nos deu tanto, já nos solucionou, em campo por duas vezes, no joelho, com gravidade. Um jogador que tem sempre uma atitude tremenda. Primeiramente, no jogo, as coisas não lhe terem de sair tão bem. O treinador, ou o treinador castigar, porque no final do jogo, não comer a Santo Corato e o Iberusmo com a equipa, nem vocês nem sabem se ele tinha autorização ou não, se o jantar é obrigatório ou não, e se houve algum problema ou não. Ou o que é que lhe aconteceu? Num lance em que ele fez o cabeceamento e marcou o gol. Por isso, eu acho que este é o momento certo para a gente ter também a oportunidade de refletir sobre as coisas, porque estamos a chegar a um momento em que está a valentúdo. e na nossa sociedade, no nosso país, a gente tem que ter calma, porque isto é só um jogo, é só equipas. Nós queríamos vencer o jogo, mas o nosso dia-a-dia é de muito profissionalismo, é de profissionalismo. Somos homens sérios e sempre um lembro nenhum. Tenho-vos dito sempre aqui a verdade, por isso, quando houver qualquer coisa, serei a verdade.